Olá meninas, hoje eu vou estar fazendo um cabelo pra vocês, tá? Então vamos lá. Vamos pegar o cabelo, juntar o cabelo daqui de trás e juntar com aquilo da frente. Mais ou menos isso aqui. E vamos amarrar. Feito isso, agora vai abrir aqui. E vai, peraí, 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 de novo. Vou dar uma abrida aqui e vai passar o cabelo por dentro. É pra dar esse efeito aqui, ó, viu? Vamos lá de novo. Vai puxar daqui de trás e juntar com esse daqui da frente. Vamos lá de novo. Mesma coisa. Fazer isso aqui e puxar o cabelo pra dentro. Aí agora é só juntar aqui. Junta tudo. Amarra. みな是We são original. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. E aí adventures. Vamos lá de novo. 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 Abrindo. E o último. Você pode estar fazendo com aquele elástico transparente que fica bem melhor, tá? E pronto. Olha só como que ficou. Fica um efeito bem legal. E atrás. Então, meninas. Um cabelo bem fácil e bem rápido de fazer. Espero que vocês gostem e até o próximo vídeo.